Fala galera, canal compra segura na área aí pra denunciar mais um site falso, dessa vez um site muito facilzinho de se identificar que é falso, então não tem muito mistério tá, vai ficar tudo bem explicadinho e tudo bem claro pra você. Se você é novo no canal, se inscreve aí, assiste os outros vídeos, já é o quadragésimo quarto, quadragésimo terceiro vídeo que eu faço aqui sobre lojas tá, já denunciamos uma porrada de lojas aqui, já ajudamos muitas pessoas a não caírem em golpes e você fortalece muito o meu canal, me apoia bastante se inscrevendo nele. Comenta aí o que você acha, o que você gostaria de ver aí, qual loja e vamos lá, prodelarmoveis.com.br Eles usam o nome de uma loja verdadeira tá, só que essa loja verdadeira ela fica lá no Nordeste e eles usam o endereço de São Paulo. Essa loja verdadeira também, eles não tem site na internet, então fica muito fácil da pessoa confundir, olhar no Google lá que a loja tem uma loja física, porém se não conferir os endereços e os dados vai poder cair no golpe, então por isso fica esperto tá. Eles também usam aquele famoso prefixo tá, de VoIP, ou seja, os caras podem morar no Paraná, só que eles podem usar um prefixo de São Paulo por essas operadoras, entre aspas, online né, que funciona o tipo Skype, e aí eles vão receber a ligação lá no Paraná, como se você estivesse ligando pra São Paulo. São meio que um Skype mesmo, entendeu, são operadoras digitais, digamos assim, que usam a internet pra redirecionar uma ligação, e assim eles não são rastreados, então isso é um indício mais do que necessário pra saber que esse site é falso. Ele também tem preços mentirosos, assim, preços que você não confia, tá. Eu já fiz vídeo sobre essa quadrilha aqui, eles eram donos da Espaço Móveis de Decoração, e outras também, Lusitânia Multimarcas, então já é vários e vários sites que eles fazem isso, tá. E eles também hospedam com o IP Fantasma, então é difícil de você rastrear. Ou seja, o site é 100% falso, tá, se você comprar aqui, você vai cair em golpes. Se você é novo no canal e não acredita, acha que, nossa, nossa, não é falso, eu tô incomodando um site honesto, pega qualquer vídeo meu e tu vai ver que todos os vídeos meus começam com a galera dizendo, ah, o site pode ser honesto, porém eu tenho métodos eficientes. E um mês depois, você olha o reclame aqui, todos os sites que eu denuncio enchem de reclamação, as pessoas vêm no meu canal e me agradecem por ter ajudado elas a não caírem no golpe, ou reclamam por terem caído no golpe. Então, você pode escolher e confiar em alguém que tá aí denunciando mais de 40 lojas, e até hoje não ter errado, e usando métodos funcionais, tá. Não é olhar pro site e dizer, ah, não, essa foto aqui é de site falso. Não, são outras questões, é toda uma pesquisa que é feita e outros detalhes. Eu falo um pouquinho sobre isso a cada vídeo. Então, não é um trabalho de amador assim tão fácil que eu faço em 5 minutos. Esse trabalho, ele demora e é difícil produzir as provas. E eu não exponho tudo, porque eu também não quero facilitar a vida de ninguém, eu não quero chegar e falar pros caras que, nossa, é assim que eu descubro que o seu site é falso. Eu não tenho essa intenção. Então, se inscreve no canal, tamo junto. Se for comprar, compra numa loja honesta. Deixa seu comentário aí. Valeu, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E fui!